Eles já desbogaram o cubo, né? Não dá pra fazer o cubo, velho! Eu fico com o cubo? Desveio e fiz. Ah! Ah, mas agora ele chegou aqui, né? Como é que faz o Bojack com esse bug? Não dá pra fazer o bug. Teve um dia que eu tentei fazer e deu esse mesmo bug. Aí eu fiquei sem conseguir fazer a parte inteira o bug. Eu vou fazer o bug. Eu vou fazer o bug. Eu vou fazer o bug. Tá. Eu vou fazer a janela. Eu vou fazer o bug. E aí ele pulando a janela, velho. Ah, quem não tem cão, caça com o Leprechal, não é, mano? Ele ficou puto com o boneco de nada, velho. Brutal. Eu já vou tomar a Franklin. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ai, eu tô na loucura! E aí, ó... Beleza, tem Medium. Ah, Medium, né? Eu queria tanto voltar para o check. Não sei se eu vou achar pallet aqui. Ah, tem. Quanta corrente, cara. Ligou meu Adrena, meu Deus. Coitado do cabeça de prego, mano. Ele quitou, coitado. Meu, mano. Eu fui comprar pão, mano. Não sei se eu faço, mano. Eu não sei se eu. Eu não sei se eu faço. Eu não sei se eu faço. Eu não sei se eu faço. Ele foi, é. O que? O Mayogi viu esse hit e ficou assustado, mano. O que? Nossa senhora! A janela não bloqueia não. O que? O que? O que? O que? Ali veio, cara. É que eu to bem morto, tá? Ah, não tem pallet na pedra, mano. Nossa, eu ganhei os 50 e 50. Meu Deus, ele quebrou! Não, esse cara é louco, velho. Mas eu to preso aqui, ele tá me zonando, velho. Eu queria uma pallet. Ele tá troll, ele tá troll. Eu vou dar meu W pra me, mano. Ele gastou poder agora. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Onde você tá? Onde você tá? Não, não, tá indo 8, tá indo 8, tá indo 8. Ou 7. Tá indo 4, ele tá 4, tá? Ah, indo 8 agora, indo 8 agora. Mano, eu voltei ficar main, porque não tem pan de eu correr aqui. Tô vendo ele, ele tá indo 8. Tira o no edge e abre cheque. Tira o no edge e abre cheque. Tira o no edge, hein. Sim, tá vindo pro no edge, pode pegar o edge. Tá comigo aqui. Tá abrindo 8. É, não é out. Você tem não é out? Tô indo, tô indo. Ah, pegou! Foda que eu queria não cair longe do portão. Não tem pallet aqui, né? Pra segurar a casa em relógio pode cair. Tô indo lá pro 7, mano. Tô indo lá pro 7. Pode cair, pode cair. Pode cair? Pera aí, eu tô indo pro 7. Calma, calma, consegui o stun. Eu tenho outra pallet pra cair aqui. Acho que eu ouvi pelo menos. Essa é a estrutura. Tem uma aí, tem uma aí. O portão abriu, tá abrindo 8. Eu tenho um breakable, tá? Foi portão, hidrocaras. Tá. Vou ir 7 e vou tentar correr lá pro... Ele vai usar o scamper em você. Vou descer pra cheque. Eu tenho a Hope também. Ele te givear, abre e cheque lá. Aham, ele virou pra pegar. É, vem aqui em mim, vai pegar. Pegou. Nós. Eu não sei quem cega, mano. Pega o 8 lá pra mim, Borgetto. Vou pegar, velho. Tá quanto, 1? Tá 40. 50. 50. Nossa, crown stack. 70. 90. Pode vir, mano. Verdade. Nem vou tentar o bagulho da hatch. Talvez, não. Só, só, só. Não dá licença, não me trago. Nice. Hope existe. Nossa, a Hope carregou, mano. Tchau.